Olá, meus amigos da TV Serras e Sertões, sejam todos bem-vindos. Como falei anteriormente, estamos sempre atentos a todos os eventos aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E eu trago para você hoje um problema que aconteceu pela manhã no trânsito que liga a cidade de Luiz Gomes à comunidade de placas. Uma carreta que ficou entalada lá no corte grande, mais uma vez, parece imagem repetida, mas não é. Foi no dia de hoje, pela manhã, hoje dia 13 de janeiro de 2020. E a gente esteve lá fazendo as imagens, conversamos inclusive com o motorista para ver o que ocasionou o problema. Motorista da carreta, o que aconteceu aí, amigo? Ia subindo, rapaz, na segunda e turou a ponta de eixo. Aí tem moedas aqui para vir lá para baixo, né? Mas está sendo resolvido. Apareceu algum órgão de trânsito aí para... Não, não cheguei, veio o menino aqui e fizeram aqui outro desviozinho para... Pessoal da prefeitura. É, foram desvio aqui para o pessoal passar e agora... Para não buscar a peça, né? Para puxar os desses dois. É uma carrada de quê aí? É carregada de pedra. Pedra. Essa pedra vai para onde? Vai para o Luiz Gomes. Luiz Gomes. Aí você acompanha a imagem, como ficou complicado. Logo no início da manhã, o pessoal não conseguia nem ir, nem vir, porque o acesso estava bloqueado pela carreta atravessada no meio da pista. Ao saber do problema, a administração municipal, a prefeita Mariana Fernandes, mandou imediatamente que fosse aberto um desvio para que o pessoal não pudesse ficar sem poder transitar na Serra de Luiz Gomes, lá no famoso Corte Grande. Você vê aí como o perigo é grande de transitar, não é? Numa situação como esta, lá no Corte Grande, que já merece toda a atenção com a via livre, sem nenhum problema. Imagine com a carreta desse tamanho atravessada no meio da pista. Essa carreta está carregada com pedras que vêm para a Vila São Bernardo para a construção de uma praça lá na referida comunidade. Pois bem, amigos, ficamos por aqui. Olha, quero dizer a você que estamos sempre atentos. Se você gostou da nossa reportagem, do nosso trabalho, curte, compartilhe, comente, que a gente fica bastante feliz. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui na TV Serras e Sertões, a TV das redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho